Nós estamos trabalhando na concessão da BR-364 Rondônia, que vai ligar Vilhena a Porto Velho. É uma rodovia que já está saturada e na concessão nós teremos investimento, sobretudo em duplicação, em faixas adicionais. Estamos trabalhando na dragagem da hidrovia do Madeira, terminando o licenciamento do derrocamento do Pedraldo Lourenço, que é algo que vai possibilitar o uso da hidrovia do Tocantins na plenitude das suas características. Continuamos a pavimentação da 230, então recentemente nós entregamos 102 quilômetros de Tupiranga, novo repartimento. E agora vamos contratar a pavimentação da 422, de novo repartimento até Tucuruí. Isso é importante para quem se dirige ao porto de Vila do Conde. Estamos recuperando a BR-155 e a BR-158, que também é uma rota fundamental de quem sai do Nordeste do Mato Grosso em direção aos terminais da Ferrovia Norte-Sul, que ano que vem estará completamente operacional. Estamos trabalhando no Amapá, numa obra que é histórica e esperada pelos amapaenses há muito tempo, que é a pavimentação da BR-156, que agora começa a receber os primeiros quilômetros de asfalto a partir de Calçueni em direção ao EAPOC. Então nós temos empreendimentos em toda a Amazônia e tenho certeza que isso vai ser fundamental. Recentemente assinamos o contrato de concessão dos aeroportos do Bloco Norte. Olha que coisa, presidente. Nós vamos ter o maior grupo de infraestrutura da França, um dos maiores grupos de infraestrutura do mundo, operando os aeroportos de Manaus, Boa Vista, Tefé, Tabatinga, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Porto Velho. São R$ 2 bilhões que vão ser investidos nesses equipamentos e nós sabemos muito bem a importância desses aeroportos para a conectividade, para o aumento da oferta de assentos e para a integração da região norte com o resto do Brasil.